Estou aqui, meu bebe... Vem, mulher. Rapaz, que gostoso é essa raivinha, é? Vem, mulher, vem. Eu vou ter que tomar energia pra passar a noite todinha ligada. Simone, você é péssima. Já tá aqui fazendo a unha, né? Ficando... Ficar muito tempo em pé. Muito tempo no salto, né, amiga? Com certeza. Vai fofoqueira aí, viu? Não tem pra onde... Sim, mulher, é o menino. Pode passar a próxima história. Sim, passou. Antes, Gilsona, tava indo com boia ou tava indo sozinha? Você viu a com boia no quê? Tempo de Natal, né? Todo mundo namorando, né? Agora não sei como é a situação dela, né, pra ter... É, porque ela já tava com um aqui, né? Tava sabendo disso? Não sei, mas como é que vai ser? Eu não sei. É, porque ela tava ficando com um. Sim, antes de ir até ele levou ela, não foi pra... Foi. Eu não sei. Agora já tá com outro. Eu não sei. Não sei. Paulo, hein? A policia, meu filho, vai tá comprometida. Comprometida, né? Vai pegar ninguém nessa... Ninguém. Vai ficar bem comportada fingindo ser moça, né? Com certeza, né? Respeitosa, viu? Filha da Madalena, né? Filha da Madalena. Vai ficar toda... Andréia e Alisson, você acha que vai ter... Vai ter um pega-pau no final, né? Showzinho, toda festa tem um showzinho de Andréia, né? Vai ter um pega-pau da pega no final. De toda festa tem Andréia e Alisson, né? Toda festa, porque... E vocês, sobre o namoro? Tá namorando ou não tá? Como é a amizade? O que que é? Namoro e amizade. Eita, e vocês? Não existe, Branca. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. É. Amizade. Tá mais pra namoro, né? É a amizade? De contou, velho. Não vai dizer que foi. Não, vai virar outra. Gente, eu tava contando. Foi verdade, não foi? Foi verdade. Foi, foi. Não, eu não acredito. Não, não vai dizer que foi. Não, foi. E esse ano, a pomeia vai ser barrada mais ainda. Tipo, barranca por cento. Gente, no passado, minha avó, a gente tá rindo. Porque minha avó, Branca e Madalena, foram barrada na festa, na portaria. Na porta de casa. Meu Deus, eu tô passada. Que saudade, amiga. Ai, eu nem estava chorando, lembrando de você. Menina, e você? Tá cabeluda, né? Ai, que botaram no meu cabelo. Vinha pra cá. Vinha ver. Mais de cinco meses, sim, a gente se vê. Minha, eu tô com uma saudade. Chorei, lembrando de você. Você acredita? Eu amo você, de verdade mesmo. Eu te amo, amiga, também. Deixa eu dizer. Deixa eu dizer. Ai, eu tô com uma saudade tão grande. Sabe que a gente é... É, tudo nós. É, tudo nós. Deixa eu dizer. Tá com o BOF agora. Ele veio? Veu não. Como é que eu ajudo a minha psicoterapia? Que leve. Ei, gostoso, viu? Compartilhe com as amigas. Ou não pode, né? Você vai dizer que tá apaixonada, irmã? Tá apaixonada pelo BOF. Pelo BOF. Paixão de adolescente, é? É a minha psicoterapia que você sabe que a gente... Você viu o vídeo? Ei, você lembra do vídeo dela no reality, debaixo do lençol? Mulher. Seu vídeo, seu vídeo, seu vídeo, o seu vídeo embaixo do lençol, é, amiga. Minha filha é a terra dos homens ricos. Minha filha é a terra dos homens bonitos, gostosos. E rico. E rico. Se chama-se Goiânia. Pô, vamos pra lá. Vamos pra lá, calma, pago. A nós não fica... Ah, menina, nós botamos pra descer. Solteira também, né? Vamos levar, vamos levar o fluxo. Até hoje, eu digo em Ambro, se inscreve embaixo. Gilsona Terra. Se tem um maquiador pra ganhar pra você até hoje. Passa três dias, né? Três dias, com o mesmo fluxo no rosto, não sai, não. Não. E você...